Boa noite a todos, ilustre maestro Luiz Cobos, presidente da FILAI, componente da mesa. Suzana Rinaldi, essa simpatia que eu tanto admiro, senhoras e senhores, o texto vai frotar aqui do coração, literalmente, ela aqui do lado esquerdo do texto. E eu prometo que serei breve, mas toda vez que o orador promete que vai ser breve, ele não é. Então eu vou quebrar uma rotina aqui, eu serei mesmo e falarei em português pelo despacho. Embora eu tenha um curso completo da Academia de Portunhol, a academia foi fundada em Buenos Aires, 1981, que eu joalarei em português com permisso. Quando o doutor Jorge Costa, a quem peço velha, para ele me referir do alavante, seu tratamento formal de doutor, honrou-me com o convite para ser o seu padrinho, nesta homenagem tão significativa que recebe no Fórum Ibero-Americano de Artes, constatei que o maior desafio ao saudável seria o curto espaço de tempo de que disponho, por certo insuficiente para destacar, ainda que de forma altamente seletiva, os pontos mais importantes da trajetória profissional do meu dinâmico e inesgotável afilhado. Eu acrescentaria irrequieta, que parece ter o dom da onipresença e é dotado de um fértil poder criativo, de espírito de liderança, de uma ousadia desafiadora e de uma invejável capacidade de trabalho. Eu me sinto cansado só de ver a agenda do Jorge Costa. Sinto até um certo complexo, que dificilmente fica difícil acompanhar. Nos idos de 1982, lá estávamos nós, juntos, participando da histórica fundação da Filae, na época Flae, que depois transformou-se nessa poderosa instituição internacional. Mas o nosso conhecimento data de 1972. Jorge, não se assusta não, porque eu não vou chegar em 1920, não. Vou ficar por aqui mesmo. Quando ingressei na antiga Odeon, hoje é My Music, como advogado, e tive a grata satisfação de conhecer o Jorge, que já prestava relevante serviço desde 1970 a Fologram, depois Coligram e atualmente Universal Music. Trata-se assim de uma velha e sólida amizade iniciada há exatos 40 anos. A gente tem aqui 50 anos da Soussi, 30 anos da Filae, 30 anos da Abramos e 40 anos da amizade do Jorge Costa com ela. Posso lhes asseverar que quatro são os grandes amores do Jorge Costa. Maria Cecília, esposa dedicada, que está aqui. Juliana, filha exemplar, além da Soussi e da Filae. O quinto amor, e por certo o mais importante de todos, e falo como avô, será a Ana Flora. A primeira netinha que está para chegar como um rico presente antecipado de Natal para o nosso homenageado. Ana Flora é ótima, porque já tem Flora no nome. Mas é uma menina que vai nascer comprometida com a ecologia. Eu acho isso muito importante. É indiscutível que o Jorge mudou a face da Soussi, sobretudo com a abertura do seu imenso quadro social às autores e compositores, já que a entidade nascera, graças à luta perseverante de personagens inesquecíveis, como o Henrique Gessa e João Dias, para realizar especificamente, de forma pioneira em todo o mundo, a gestão coletiva conjunta dos direitos conectos de intérpretes e produtores de fonogramas. Com esse upgrade, a Soussi pro abriu definitivamente para si as portas da OMP e da SISAC, passando a ocupar papel de destaque no concerto internacional. Por outro lado, sou testemunha também da preocupação permanente do Jorge Costa com os destinos da Filae, a qual se dedica de corpo e alma, certamente inspirado pelo idealismo e pela liderança de outro exemplo de abrigação. Refiro-me ao maestro Briscopo, a quem admiro e reverencio. Sobre o aspecto mais protocolar, mas que bem dimensiona o valor e o ecletismo do homenageado, permitam denunciar alguns tópicos relevantes do vasto currículo Vitae, do nosso estimado Jorge Costa. Recebeu da Soussi pro Diploma de Amigo da Soussi pro e Amigo dos Arquistas, em 2002, pelos relevantes serviços prestados à classe artística e firme atuação em defesa dos direitos autorais. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, no período de 2001 a 2006. Integrou a Comissão de Consultas dos Ministérios da Cultura, da Indústria e Comércio e das Relações Exteriores, quando dos preparativos dos estudos sobre propriedade intelectual no Mercosul. é membro do Instituto Interamericano de Direitos de Autor, teve e continua tendo participação ativa, quer como conferencista e palestrante, quer como moderador, em um sem número de congressos e seminários sobre direitos intelectuais, realizados no Brasil e em diversos outros países, patrocinados por instituições do porte da OMP, da SISAC, da FILAI e da extinta FLAB, Federação Latino-Americana de Produtores Conagráficos. Em sua longa trajetória na Soussi pro, exerceu os cargos de diretor administrativo, de diretor geral e é o atual presidente e diretor administrativo e financeiro da entidade. Encerro esta breve saudação, de alguma forma frustrada, por não ter tido tempo suficiente para declinar tudo aquilo que ainda gostaria de dizer sobre a vida e a intensa atividade profissional do Jorge, meu dileto amigo e companheiro de tantas lutas em defesa dos direitos autoriais e artísticos. Ao agraciá-lo com a outorga da augusta comenda de honra e distinção, o Foro Ibero-Americano de Arte, que está praticando, senhores, antes de tudo, um ato nobre de reconhecimento e inteira justiça. Obrigado. 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 Obrigado.